Jornal da Manhã. Cinquenta e cinco anos de tradição. Não é brincadeira não. Vem aí a grande vaquejada de lagarto no Parque Zezé Rocha de vinte e nove de agosto a dois de setembro com duzentos e vinte mil em prêmios e shows especiais com Simone e Simaria. Wesley Safadão. Mano Valde. Vamos fazer o juramento do dedinho. Juntar o meu pedido. Luzinho Moraes. Vaquejada do Parque Zezé Rocha em Lagarto Sergipe. Etapas do Portal Vaquejada e Circuito Senador Otto Alencar. Boiada de qualidade, cumprimento dos horários e a recepção da família Rocha. Venha e traga tudo da sua turma.